E aí gente, bem-vindo para mais um vídeo aqui, eu vou trazer esse jogo que eu fiz na BOT CODE, eu fiz em tutorial sem nada assim, eu só fiz e fui fazendo, esse aqui é o botão de comercial, o jogo não tem nome, se vocês quiserem falar um nome pro jogo e fala, é um joguezinho de nave, eu tentei fazer tipo aquele joguinho antigo e coisa e tal, eu tentei botar um som antigo também, aquele som 8-bit e coisa e tal, mas não consegui colocar porque cai muito FPS quando tem som, tipo, cai muito, daí tem 3 fases, né, eu quero fazer mais fases, enquanto só tem essas 3 fases, porque eu não, porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo pra fazer o resto, então eu só fiz essas 3 fases, até eu acho que até o vídeo ser postado eu vou tentar arrumar o jogo, até com uns bugzinhos, umas coisinhas pequenas, e colocar tela de morte também, porque eu não coloquei tela de morte, então, vamos jogar fase 1 aqui pra nós ver como é que é, essa aqui é fase 1, a fase 1 tem, a gente tá escrito meteoros, 30 de 0, né, eu vou morrer, peraí, ô, coisa triste, deixa eu começar aqui, clica na fase 1, os botões são meio lerdo, tá, a 9 é meio lerdo também, eu vou deixar assim, a gente tem que destruir os meteoros pra ganhar ponto, ó, destruí 2 meteoros, não sei como, acho que eu destruí junto de cima, bugs, 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 não me pergunto porquê, destruí 3 meteoros, tem que destruir 30, agora vai destruir debaixo, um meteoro spawnou ali do nada, é, peraí, com o botão de atirar, também largava aqui, peraí, não vai, aaa, eu morri, deixa eu começar de novo, tem um bugzinho aqui, que quando começa a fase perde automaticamente, eu vou colocar uma tela de morte, uma tela de vitória aqui, que eu não coloquei nada, bora lá, bó, aí, vem o primeiro meteoro, já destrói, não é impossível, eu já consegui destruir esses 30 meteoro, aaa, não, eu não consigo clicar pra atirar, não, de novo, caramba, não tô conseguindo jogar meu próprio jogo, cara, eu tô, não, aí, ó, destruí 3 meteoro com esses tiros, é só ficar spawnando o botão, o que que vai explodindo o meteoro, bugs, bugs, que eu não sei consertar, aaa, tira, pô, não tira, mano, eu quero passar essa fase aqui, é fácil, eu só não tô conseguindo, vou começar a jogar esse meteoro aqui, ó, explodir, aí, pô, o boteoro spawnou, tá, vamo jogar pra fase, é fácil, ó, saiu de tudo, pô, cai, tá, clicar em começar, e vamo pra fase 2, fase 2 tem esse boss aqui, um mini boss, ele vai atacando bomba, ele tem um pouco mais de vida, porque ele é bem fácil de matar ele, e essa bomba nem encostou em mim, amor, tá, foda-se, eu não vou ficar jogando com aquele boss lá, vamo, vamo pra terceira fase, a terceira fase tá com bug, essa aqui é a terceira fase que tá mais bugada, eu falei que ela é a fase que tava mais bugada, vamo, essa terceira fase tá com mais bugs, porque, o bicho não toma dano, eu não consegui mexer, eu não consegui mexer, simplesmente, eu cliquei pra mexer o pequeno coisa, não dá, a velocidade dele é muito fraca, eu quero botar um joystick em vez desse botão aqui, olha, ele seguiu a posição, tipo, ó, tá vendo, eu tô atirando nele, peraí, agora, ó, ele não tá recebendo dano, ele tem três tipos de ataque, eu morri, eu morri, como? E essas outras fases aqui, quando a gente já clica aqui, ó, em breve, mais novidades, vai ter, eu quero botar ETs ali, alienígena e coisa e tal, nesse jogo, e tá pra te empurrar isso aqui, infinito, ah, outra coisa que dá pra te fazer, dá pra te, entra em qualquer fase aqui, dá pra te infinitar pra cima aqui, ó, não tem colisão, nada, o cara vai pra cima e se vai, o, eu fiz esse jogo aqui, mas eu também quero mostrar outro jogo, esse jogo aqui, ó, esse aqui é o jogo do Chaves, que deu um maior trabalho pra fazer só esse, só esse aqui, ó, só essa movimentação aqui, ó, deu muito trabalho pra fazer, ele vai andando a vila, a vila não é infinita, é, eu quero fazer um joguinho do Chaves, só que, só pra me fazer essa movimentação aqui, foi mó chata, cara, deixa eu mostrar por que que foi mó chata, ele só vai pra frente, então não tem uma movimentação, quero ver se mostra esse script aqui, não, script não, as sprites, olha que pouca sprites, só pra ele andar, cara, deu muito trabalho, daqui a sériezinha de tutorial, fiz uma cópia dele pra gente ficar testando coisa nova, tutorial, coisa e tal, coisa e tal, ah, tinha um jogo que eu queria mostrar, esse aqui, esse aqui foi um jogo que eu tentei copiar, tentei fazer um joguinho de ET, ET, meio que eu peguei aquele joguinho do passarinho e só modifiquei, ele tem que passar as coisinhas, parou de contar, ai, contou, continuo contando, cara, essa parte que o editor vai se ferrar, ai, ta esse aqui, esse jogo aqui, eu só peguei e mudei a textura do negócio, ta entendendo, não fiz nada demais nisso, eu só peguei uma imagem na internet, meti um olho, ué, saia, to conseguindo passar bastante fase, antes eu não conseguia passar da segunda, meio que o cara que eu quero fazer esse espinhozinho vem na parte de baixo também que eu, temos o espinho que eu fiz, caramba, to conseguindo bastante fase, ah, vou perder aqui de propósito só para acabar o vídeo, isso aqui é para ver um vídeo um pouco mais, mais curto né, vai ter uns 6 minutos de vídeo aí, isso foi só para mostrar o primeiro jogo, o joguinho da nave, que eu tava fazendo, eu quero ver se até passar o vídeo eu consigo arrumar as coisas, tem mais, acho que não, vocês viram que tem bastante bug, né, ó, destruir 3 só com um tiro, não sei como, tem que destruir os meteoros, assim, coisas e tal, as vezes quando eu aclico para atirar e não atira, é, o aconselho de vocês não, não mirar nesse do meio, esse do meio ta muito bugado, o do meio é, o do, o aceteroide do meio é muito bugado, ó, acriguei, nossa, então vou deixar o vídeo por aqui e tchau.